É, hora do bom ao. Como se não bastasse reencarnar como uma criança nas favelas, ela foi levada para a cidade do crime e se tornou uma cobaia de experimentos ilegais. Mas de repente, o instituto de pesquisa é destruído, e ela percebe que aquele era o mundo de um livro que ela conhecia. Vivendo uma vida relativamente normal depois de escapar do instituto, a heroína do romance se muda para casa ao lado. Originalmente, ela que deveria salvar o vilão à beira da morte, fazendo ele criar uma obsessão por ela. Mas dessa vez, o vilão acabou na frente da sua casa. Oi, eu sou o Zakai, e vou estar lhe acompanhando na sua hora favorita. A obra de hoje é Você Acabou na Casa Errada, vilão, e espero que aproveite. A história começa com um céu estrelado se estendendo sobre a cidade vitoriana. As luzes das ruas iluminavam as estradas, e carruagens passavam pelo caminho. Em um dos becos, uma garota estava agachada, cutucando o lixo com um bastão. Entre o lixo, estava o corpo de um homem gravemente ferido. A garota sentou, olhando para o sujeito e o cutucando com o bastão. Quando ele gruniu, a mulher ficou de pé e se afastou, surpresa por ele estar vivo. Mas olhando mais de perto, a garota de cabelos pretos pensou que o rosto dele lhe parecia familiar. Ela se lembrou que esse homem no meio do lixo era o responsável por enriquecer o romance perfeito com um punhado de suspense, obcecado por assassinatos, sendo o personagem principal, Avalon Lachios. A história aconteceu alguns anos atrás. A personagem principal era uma órfã dos becos, e ela foi perseguida por dois homens, traficantes de drogas que sequestravam crianças sem teto. A garota conseguiu correr para uma casa vazia, mas ela logo perdeu as forças e caiu. Depois, ela foi encontrada deitada no chão, e os traficantes ordenaram que ela fosse capturada. A protagonista acordou em uma sala, cercada por médicos que estavam realizando experimentos em pessoas como ela, órfãos que ninguém queria. No laboratório, eles injetaram nela uma substância desconhecida. Ela sangrava pela boca, e os médicos achavam que ela estava morrendo, mas não estavam muito preocupados, afinal ninguém a procuraria. A única coisa que lamentavam era pelos fragmentos desperdiçados. A garota já tinha aceitado sua morte, mas então, algo começou a acontecer com seu corpo. Os médicos observavam admirados, enquanto a protagonista era envolvida em um casulo de teias de aranha, o que significava que a experiência tinha dado certo. Logo depois, a protagonista acordou com uma dor intensa, que parecia rasgá-la por dentro. Ela olhou ao redor para ver onde estava, quando uma aranha enorme apareceu ao seu lado e a atacou. Enquanto fugia, ela teve uma visão de sua vida passada. Nessa vida, ela não era órfã, ela tinha mãe e pai, e um cachorro chamado Coco. A visão também mostrou um livro, e a garota se lembrou dele imediatamente. Ela estava apaixonada por um personagem secundário desse livro, e ela gostava tanto que não o esquecia, o que a envergonhava um pouco. Infelizmente, no final da visão, a garota morreu, e ela foi atingida por um caminhão. A garota não podia acreditar que morreu de maneira tão simples e ridícula. Mas isso ajudou ela a acordar. De repente, todos gritaram que a absorção tinha sido bem-sucedida, e a garota rompeu o casulo. Uma multidão de cientistas se reuniu ao seu redor, tomando notas sobre algo. Para ela, o tempo passou como um instante, mas na realidade, três anos se passaram. Se descobriu que os médicos a injetaram com um fragmento de poder desconhecido. Esse fragmento deu à protagonista poder sobre a teia, mas em vez de melhorar todos os cinco sentidos, ele os apagou, abafando suas emoções. Quando ela abriu os olhos, os cientistas perguntaram como ela se sentia e qual era seu humor. A garota apenas olhou para eles com um olhar confuso. Ela se lembrou de como tinha morrido ridiculamente em sua vida anterior, sendo atropelada por um caminhão, e como esses cientistas nessa vida tomaram seu corpo para seus experimentos. Mas ela ainda não sentia nada, apenas fome. Ela atacou os humanos usando seu poder e tentou escapar, mas os cientistas ordenaram que ela fosse capturada. Eles lançaram uma rede nela, e a colocaram o experimento Arachne atrás das grades. Os cientistas não gostaram de Arachne ficar mais forte, então decidiram isolá-la. Mas de repente houve uma explosão, e imediatamente a garota pensou que tinha que correr agora. Ela correu em direção à saída, se deparando com um grupo de pessoas enfrentando algo. Eles estavam sendo atacados por láquios. Os cientistas decidiram informar o diretor imediatamente. A garota não sentia medo, pois suas emoções estavam silenciadas, mas seus instintos permaneceram, e eles lhe disseram que aquele homem deveria ser temido, e sentiu claramente que se o encontrasse, morreria. O homem de cabelos loiros dá a todos um olhar arrepiante, enquanto diz que todos iriam morrer. Todos gritavam para parar Láquios, mencionando a família Carmonal. A garota de cabelos pretos ficou em pé e digeriu a informação ouvindo aquelas palavras familiares, Láquios e Carmonal. Ela os tinha visto no romance Linha da Flor Linha da Flor é uma história thriller que a protagonista leu em Uma Vida Passada, e o pior vilão nele era exatamente Avalon Láquios. O homem anunciou a todos que o centro de pesquisa estaria fechado a partir de hoje. Mais um homem com uma faca o atacou, mas ele rapidamente eliminou o cientista. A garota lembrou de como Láquios destruiu o laboratório sem poupar nenhum cientista trabalhando lá. Mas no caso da personagem dela no romance, ela nem sequer foi escrita, talvez porque ela estivesse destinada a morrer nas mãos desse homem. Mas felizmente, aproveitando o caos repentino do ataque de Láquios, a protagonista escapou do laboratório. A garota, olhando para o homem ferido no monte de lixo, pensa em como não sabe o que teria acontecido se ele a tivesse capturado. A garota de cabelos pretos gostaria de ter renascido como uma senhora aristocrata, como a protagonista. Mas agora ela tem que lidar com aquele tipo de situação. A personagem principal de Linha da Flor era filha de um bilionário, mas o chefe da família sofreu um naufrágio, o que levou ao colapso da família. Eles começaram a ser perseguidos como devedores, mas a garota, mesmo se vendo em uma situação tão difícil, tratou todos com bondade. Ela logo encontrou o verdadeiro amor, com quem planejava esperar por um final feliz, mas por causa do principal vilão, que agora estava deitado em uma pilha de lixo, tudo estava ensopado de sangue. O homem matou todos que estavam em seu caminho como um animal selvagem, incluindo Subban, o personagem secundário pelo qual a garota estava apaixonada. Ela pensa em como, caso ele descobrisse que ela tinha sido gerada no laboratório, ele não a deixaria mais viver. Agora a situação é completamente diferente da história principal, e a garota se sente impotente. Uma teia de aranha surgiu da mão da protagonista, entendendo que podia ser sua única chance de matar o principal vilão. Mas ela foi impedida, e uma porta se abriu, a garota ouviu algo e chutou o homem para longe com o pé para que ele não fosse visto. Uma garota de cabelos brancos apareceu na porta. A garota se chama Anne Marie, que ouviu o barulho e olhou para fora para ver quem era. Yuri, a protagonista, olhou para Anne Marie com uma sobrancelha levantada de surpresa. Ela pensou que talvez Láquios não estivesse a perseguindo, mas tinha vindo encontrar Anne Marie. Há cinco meses atrás, uma garota de cabelos brancos se mudou para casa ao lado de Yuri. A garota reconheceu aquela menina que veio encontrá-la como a personagem principal do livro Linha da Flor. Anne Marie começou a falar com Yuri, dizendo que elas se mudaram muitas vezes, mas nunca teve colegas por perto. Ela também estava com sua irmã mais nova, com quem tinha uma grande diferença de idade. A garota com cabelos prateados e olhos verdes estava feliz que uma senhorita de sua idade estaria morando ao lado. Sua irmã mais nova se chamava Estia, que se apresentou a Yuri. A garota agora tinha certeza que não era um erro. A personagem principal do romance estava mesmo diante dela, mesmo que ela não se lembre disso estar no livro. Elas ficaram uma na frente da outra em silêncio. Anne Marie olhava para a garota de cabelos pretos, sem entender por que ela estava calada. Enquanto isso, Yuri estava lembrando dos eventos do livro. No romance, o destino da personagem principal era terrível. Acontece que ela salva Láquios, que cai bem em frente à sua casa, e um vínculo surge entre eles. Mas o homem, depois de saber sobre as pessoas que machucaram Anne Marie, acaba matando todas elas. Na segunda metade da história, as ações de Láquios ficam ainda mais cruéis, e Anne logo se arrepende de ter salvado ele. Por isso, Yuri não queria se envolver com Anne Marie. Mas a garota de olhos verdes não desistiu, contando a protagonista que ouviu sobre o trabalho de Yuri na maior cafeteria. Mas a garota respondeu Anne Marie de forma bastante rude, deixando a garota de cabelos brancos ficou surpresa, pensando em como ela estava fazendo perguntas pessoais demais no primeiro momento que se conheceram. A garota temia ter sido muito rude, mas se explicou dizendo que planejava trabalhar no centro de tratamento, do outro lado da rua da cafeteria. Aparentemente, ela estava animada com o fato das duas serem vizinhas do outro lado da rua, e que também trabalhariam uma em frente à outra. Yuri, olhando para a garota, pensou que ela lembrava de seu cachorro coco, parecendo tão fofa e indefesa. Então a protagonista tranquilizou Anne Marie, confirmando que de fato se veriam frequentemente. A garota de cabelos brancos se animou, feliz por não ter ofendido Yuri e por ela ter aceitado sua presença. Yuri olhou para a casa do outro lado da rua onde Anne Marie tinha se mudado, e se lembrou que o romance falava de uma casa em ruínas, mas aquela casa não poderia ser chamada assim. A casa era robusta e parecia sólida, e Anne Marie era rica, afinal. A mulher de cabelos brancos foi à casa de Yuri para convidá-la para jantar, mas a garota teve que recusar porque já tinha comido. Elas ouviram um barulho alto, e Anne Marie se apressou para sair, já que provavelmente algo tinha quebrado e era melhor ir descobrir o que era. A garota correu na direção de sua casa, enquanto Yuri ficou parada, olhando para ela com suspeita. Ela se perguntou o que poderia acontecer com o principal vilão se ele fosse para a casa errada. No original, Lachios estava deitado em frente à casa de Anne Marie, mas a protagonista se pergunta se tudo ficaria se ela mudasse a história agora mesmo. Então uma teia de aranha apareceu de sua mão, e a partir daquele momento, Yuri pensava em Anne Marie. Yuri pediu a Anne Marie para não culpá-la por matar Lachios, afinal, ela nem sequer foi mencionada no livro e o romance deveria ter um desenvolvimento melhor. Com isso sua teia começou a se formar em algo, mas então a garota foi interrompida de novo por Anne Marie. A garota e sua irmã avisa que assaram biscoitos, e elas decidiram fazer um agrado para ela também. Toda essa situação trouxe de volta memórias do fofo cachorrinho Coco, que também trazia Yuri um presentes, mesmo que na forma de um brinquedo desgrinhado. A irmã de Anne Marie estava observando da janela, e a garota de cabelos pretos prometeu que comeria tudo. A garota de cabelos brancos estava feliz e queria sair, mas Yuri a parou com uma expressão assustadora. Ela avisou Anne Marie para não sair tão tarde, mesmo que ouvisse um barulho, já que o bairro não era seguro. Mas a garota de olhos verdes disse que tinha saído porque o som dos passos era semelhante aos de Yuri. Mas a garota continuou, dizendo que poderia ser alguém se passando por ela. Anne Marie se perguntou se essa pessoa existia, fazendo Yuri pensar imediatamente em Láquios, que estava deitado no chão da rua. Yuri deu à Anne Marie um último aviso, e a garota, prometendo ser mais cuidadosa na próxima vez, foi para seu quarto. A protagonista então olhou triste para o prato de biscoitos, lembrando que assim que o homem visse Anne Marie, o suspense começava. Yuri sabia que tudo o que aconteceu na história principal, foi porque Láquios estava obcecado por Anne Marie, a ponto de querer remover todas as pessoas ao redor da adorável garota, de sequestrá-la e mantê-la perto dele. Ele até planejou matar sua irmãzinha Estia. Yuri não podia deixar isso assim, então decidiu finalmente terminar o que tinha planejado. Uma teia de aranha saiu de sua mão de novo, e Yuri diz decidida que vai se encarregar do vilão. Pouco depois vemos o vilão deitado, no sofá na casa de Yuri, com sua camisa coberta de sangue. A garota fica ao lado dele e olha para as feridas. Ela nota como elas tinham aumentado, provavelmente por causa da demora e do chute que a garota tinha dado. Yuri chegou à conclusão que eles estavam mirando especificamente em lugares mortais, causando feridas que até Anne Marie teria dificuldades para cuidar. Anne Marie não era o fruto dos experimentos do laboratório, mas ela, assim como Yuri, também tinha o poder dos fragmentos. A fonte do poder apareceu na parte central do continente, e depois se partiu em fragmentos. Eles se estilhaçaram e vazaram para as pessoas, e muitas morreram com os efeitos colaterais. Mas Anne Marie não morreu, e no lugar disso, ela recebeu o poder de cura. A fonte desse poder é semelhante ao da teia de Yuri, com a única diferença que a protagonista foi forçada a recebê-lo, sendo implantado nela. O poder de cura de Anne Marie despertou por conta própria, diferente do de Yuri, e é também esse um dos motivos de Láquios, um odiador dos experimentos em humanos, ficar tão obcecado pela garota de cabelos brancos. Yuri usa sua teia para puxar uma garrafa da prateleira. Ela logo colocou um prato na mesa e a garrafa ao lado, e usa suas teias de aranha para rasgar a camisa do homem, revelando feridas profundas. Ele tinha três feridas no lado, peito e pescoço, que Yuri logo começa a tratá-las. Láquios estava inconsciente, mas ainda franzia a testa de dor. Ela se perguntou se a história de Anne Marie se repetiria, e se ele ainda se apaixonaria por ela se fosse ela quem o ajudasse, em vez da protagonista da história. A garota de cabelos pretos terminou de desinfetar, então começou a operação usando sua teia. A garota sentou e começou a costurar as feridas. Ela rapidamente costurou as feridas do homem, pensando que também deveria pegar algum remédio de Anne Marie depois. No dia seguinte, tinha pessoas sentadas nas mesas da sala onde Yuri estava trabalhando. Ela se levanta e limpa as mesas, enquanto todos no café olhavam para ela admirados. A garota parecia linda, mas estava preocupada. Ela realiza as tarefas que lhe eram dadas no trabalho, enquanto ainda pensava em Láquios, imaginando que não deveria ter vindo para essa parte do país. No romance Linha da Flor, é descrito que os ricos aristocratas dividiram o continente em partes oriental, ocidental, sul e norte, para melhor governá-lo. A protagonista mora no leste, que está sob o controle da família do protagonista, Callian Crocford. A garota escolheu os confortos da civilização, já que outro aristocrata do leste, um alquimista famoso, desenvolveu dispositivos bem convenientes, como refrigerador, fogão a gás, eletricidade e assim por diante. Tudo isso só poderia ter sido inventado por alquimistas orientais, mas esses dispositivos não são usados em outras partes do mundo, já que é proibida a exportação deles. O bartender notou que a garota parecia muito pensativa, perguntando se estava tudo bem com ela. Graças a ela, o café agora tinha muito mais clientes, e se fosse necessário eles poderiam contratar outro funcionário, para que não a sobrecarregassem. Mas a garota admitiu que estava bem, dizendo que apenas não tinha dormido o suficiente por motivos pessoais, aláquios, para ser exata. Nesse momento, Anne Marie entrou no café. Yuri lhe ofereceu o café, e aparentemente a garota de cabelos brancos veio entregar a Yuri o remédio que ela tinha pedido. A garota de cabelos pretos agradeceu Anne Marie, perguntando o quanto lhe devia. Mas a garota de olhos verdes não cobrou nada, já que ela sempre vem para tomar uma xícara de chá delicioso. Então, Anne Marie apenas se sentou no bar e tomou o chá quente delicioso que Yuri lhe serviu. Todos os visitantes também ficaram cativados por sua beleza. A garota de cabelos brancos se ofereceu para fazer companhia a ela depois do trabalho, já que sairia mais cedo. Mas Yuri, vendo uma borboleta amarela brilhantemente na janela, disse que tinha um compromisso, então não poderia ir com Anne Marie. A garota ficou chateada, mas então Yuri ofereceu para irem juntas na próxima vez, o que Anne Marie concordou alegremente. Na rua, as garotas se despediram. Então, a protagonista se virou para o lugar onde a mesma borboleta estava, e uma nota aparece no ar, era uma missão. À noite, depois do trabalho, Yuri se despede rapidamente do chefe, e se apressa para o local do encontro. Acontece que ela trabalha no café da manhã até o fim da tarde, mas quando cai a noite, ela faz pedidos para o mundo das sombras. A garota atacou os homens desavisados por trás usando uma teia. Ela os envolveu em casulos, e os homens nem tiveram tempo de dizer uma palavra. A garota não queria seus poderes, mas já que os tem, seria uma pena se fossem desperdiçados, então ela os usava para sobreviver. Yuri entra em uma sala cheia de homens armados. A garota sorri para eles, e rapidamente os dispersa usando sua teia. Enquanto a mulher de cabelos pretos terminava com os pobres homens, ela pensava sobre Anne Marie e como ela se parecia com Coco. Ela também se pergunta sobre o lugar, e quanto a construção valia. O homem na teia começou a se mover e a murmurar, enquanto Yuri dizia que quer nada mais que comprar uma casa bonita como essa, comer uma boa comida, e viver feliz. Então, ela se voltou para o prisioneiro, dizendo que se eles escutassem, não estariam nessa situação. A garota puxou uma faca e as lágrimas do homem brotaram quando ele viu a arma. Os homens nas teias estavam se contorcendo, agora murmurando ainda mais com o desespero. Eles estavam amarrados no teto, e agora Yuri começa a cortar suas teias. Ela os garantiu que não morreriam dessa altura. Yuri rasga a teia de sua boca, fazendo o sujeito dizer que eles lhe contariam tudo. A garota pergunta a respeito do paradeiro dos documentos pelos quais ela tinha vindo, e ele confessa que os papéis estavam no fundo das escadas. A garota, agradecendo ao homem covarde, corta a teia, mas não deixa ele cair, ó colocando no chão. Yuri encontra os documentos e sai do prédio, deixando os homens se livrarem da teia por conta própria. Agora, a garota estava caminhando pela cidade à noite. Ela não tinha muita vontade de ir para casa, já que Láquios estava lá esperando por ela, o que a irritava. Mesmo assim, Yuri sabe que tinha que ir para casa. Chegando lá ela abre a porta, pensando em deixá-lo morrer afinal. O homem estava deitado no sofá, coberto com um lençol, e a garota fica olhando para ele. Yuri estendeu a mão para ele, mas de repente, o homem agarrou seu pulso e a puxou em sua direção. Yuri não esperava que o loiro acordasse, então não conseguiu se segurar e cair em cima de Láquios, enquanto o homem a encarava com olhos surpresos. É tarde da noite, e as luzes estão acesas nas janelas e na rua. Um homem mal consegue andar, deixando para trás gotas de sangue. Em algum lugar, algo está sendo dito, e tudo parece alto para o homem. Por ter perdido muito sangue, Láquios não conseguia andar mais. Ele estava cansado, e decidiu fazer uma pequena pausa. O homem deslizou pela parede até o chão. Láquios estava constantemente sendo chamado por alguém e mandado levantar. Era muito alto, então, quando acordou, o loiro agarrou o braço de Yuri e gritou em um sussurro alto. O homem, que não esperava ver a garota, ficou muito surpreso. A mulher de cabelos pretos ficou assustada. Pensou que ele já estivesse acordado, mas olhando mais de perto, percebeu que Láquios tinha apenas aberto os olhos reflexivamente. Ela soltou a mão do aperto dele e o deitou de volta no sofá. Láquios apertou o braço da garota com tanta força que ela ficou com um hematoma, e as feridas da tensão, que ela tinha tratado tão cuidadosamente, se abriram e estavam sangrando. A personagem principal estava olhando pela janela. Ela não parecia bem, tinha hematomas sob os olhos. Yuri não consegue dormir por causa da ameaça à sua vida. Láquios estava deitado atrás dela. Ele abriu os olhos e viu a garota. Ele pensou que ela era muito bonita. A garota de cabelos pretos perguntou como estava o corpo. O homem a encarou com olhos admiradores. A garota olhou para ele sem entender, e lhe parecia que a atmosfera tinha mudado. Ela o tinha avisado para não se levantar por causa das feridas que poderiam se abrir. O homem falou em um sussurro, já que tinha uma lesão no pescoço. Yuri o lembrou do que aconteceu dois dias atrás, mas Láquios não lhe ouviu, ele ainda a admirava. A garota teve que sair para o trabalho, mas antes de sair, ela disse que se ele quisesse dormir, poderia dormir, mas se quisesse ir embora, poderia ir Láquios. Quando Yuri saiu, voltou a si. Era estranho para ele que a proprietária simplesmente fosse embora, deixando um homem estranho sozinho em sua casa. Também era estranho que ela deixasse pão para um homem doente. O homem se perguntava se a dona da casa era bondosa, ou talvez uma pessoa sem coração. O demônio interior de Láquios falou, perguntando se ele estava vivo. Láquios pergunta por que era preciso gritar assim, mas o demônio estava apenas preocupado com ele. O demônio temia que Láquios morresse, já que se o mestre morresse, ele também morreria. O demônio interior lhe pediu para ter mais cuidado, ele gaguejou que Láquios tinha sido muito sortudo, mas Láquios o lembrou com olhos enlouquecidos que a pessoa em quem ele mais confiava tinha enfiado uma faca em suas costas. Mas o demônio lembrou ao homem que ele tinha sido avisado muitas vezes de que seria traído, ele estava apenas cego. Todas as acusações e insultos pesavam sobre a cabeça de Láquios, até que o homem concordou com ele e voltou para a cama. Ele mesmo não sabia que conseguiria o poder, já que pensou que tudo ia desaparecer junto com o laboratório, mas então o demônio lhe ofereceu ajuda. Nesse momento o demônio percebe que o homem estava fascinado pela garota, com seu coração batendo loucamente. Ele pergunta se ela poderia ser seu tipo, deixando Láquios envergonhado. O demônio pergunta se seu coração tinha acelerado, mas Láquios manda o demônio calar a boca. Enquanto ele continuava a provocar, Láquios grita para responder ao demônio interior, fazendo com que as feridas do homem se abrissem de novo. Do outro lado, a garota caminhava pela rua, sentindo que alguém estava lhe seguindo. Ela descobriu seu perseguidor, e então Yuri deu um passo rápido e virou a esquina. O homem continuou a seguindo, até chegar a um beco sem saída. De repente, ela o atacou por trás com sua teia e o amarrou. A garota prometeu voltar mais tarde, dizendo que tinha um dia agitado, e percebemos que um corvo observava toda a situação. Depois também vemos Anne Marie sentada na frente de Láquios enquanto aplica um curativo nele. A garota se apresenta e pergunta o nome do homem, mas ele bate no braço dela, fazendo os curativos caírem. A garota brancos não esperava que uma pergunta tão inocente pudesse irritar tanto o homem ferido. Mas Láquios declara que só porque ela colocou o curativo, não significava que ela lhe tinha feito algum favor. O homem agarrou Anne Marie pelo pescoço, a avisando para ficar longe dele, pois mesmo com sua saúde debilitada ele ainda podia machucá-la ali mesmo. Mas tudo isso era apenas uma lembrança dos eventos do livro, com Yuri sentada em uma cadeira na frente do homem ferido. Láquios estava pior que de manhã, e a garota sacudiu o homem pelos ombros para trazê-lo a si. A mulher removeu o curativo colocado ao seu lado, mas ficou surpresa ao notar que as feridas estavam cicatrizando rapidamente. Seu estado tinha melhorado muito em apenas dois dias. Yuri pensou que talvez ele também não pudesse ser visto como um mero humano. Afinal, ele era o principal vilão do romance, e talvez ele também tivesse o poder de um fragmento de runa, já que algo pode ter sido liberado com a destruição do laboratório, apesar de nada disso ser mencionado no livro. Talvez tenham ocorrido mudanças no país, e provavelmente as coisas não aconteceriam mais como no livro. A garota pegou a camisa nas mãos e pensou um pouco. Ela se perguntou se as roupas que tinha comprado para o trabalho caberiam no homem. Yuri refletiu que seria bom receber uma recompensa em dinheiro por cuidar dele, contanto que, claro, ele não quebrasse seu pescoço. Então o homem abriu os olhos e se sentou de repente na cama, com uma dor atirando pelo seu lado. Láquios logo notou a garota sentada a seus pés, descansando na cabeça no sofá. Yuri tinha adormecido, e o homem decidiu tocar no cabelo da garota. Nesse momento, Yuri sentiu alguém tocando nela. Ela levantou a cabeça e moveu a mão para que suas mãos se tocassem. Quando a garota tocou a mão de Láquios, ela experimentou um sentimento inexplicável. Mas como ela poderia sentir emoções se elas tinham sido apagadas no laboratório? Uma lágrima escorreu pela bochecha de Yuri. A garota estava surpresa que pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu calor e alegria. O homem ficou completamente vermelho, e também estava sentindo as mesmas emoções que a garota. Láquios não conseguia controlar isso, mas ele achava que era tudo obra de seu verme interior. Ele não aguentava mais, então puxou sua mão para longe, mas Yuri agarrou seu pulso, pois ela não queria que aquilo fosse embora. Láquios ficou surpreso com isso, então ele tentou remover a mão de Yuri de novo, pedindo o que ela esperasse. Mas a garota estava tão envolvida nesses sentimentos que não sentia há tanto tempo, que ela não tinha controle sobre o que estava fazendo. Ela estendeu a mão para o homem de novo, mas tropeçou na mesa. Um copo que estava sobre ela voou, se estilhaçando em pequenos fragmentos ao cair. A protagonista caiu em cima de Láquios, que ainda estava perturbado. Só agora a protagonista percebeu que a situação não era boa. Yuri estava deitada em cima de Láquios, e a garota envolveu os braços em torno da mão do homem. Ela não queria soltá-lo de jeito nenhum, mas o homem sussurrou, envergonhado, sentindo que sua garganta ainda não tinha se recuperado, e achando que seria melhor se ela soltasse sua mão. A garota ficou vermelha, percebendo o que estava fazendo. Ela soltou a mão do homem e começou a se desculpar, completamente nervosa. Imediatamente Yuri sentiu que toda a emoção tinha desaparecido. Ela não conseguia sentir nada mais, e ficou triste com isso. A garota pediu desculpas a Láquios de maneira mais calma. O homem queria dizer algo, mas sua garganta ferida o impediu. Ele rapidamente virou a cabeça, encontrando papel e lápis, e começou a escrever rapidamente. Láquios escreveu para a garota que ele não a culpava e que tudo estava bem, pois ele é quem tinha se comportado de maneira indelicada. O homem agradeceu a Yuri por sua ajuda, e a garota disse que era necessário ajudar os vizinhos, mesmo que ele não fosse seu vizinho. O homem ficou emocionado, e ele escreveu para a garota perguntando se ainda poderia ficar alguns dias na casa dela, já que ainda não tinha se recuperado completamente. A garota, olhando para ele, pensou como poderia recusar isso quando ele estava pedindo com uma expressão tão amorosa. Yuri também se lembrou do sentimento que tinha experimentado ao tocar em Láquios. Ela tinha certeza de que era algo que precisava descobrir imediatamente, então, a mulher permitiu que ele ficasse em sua casa até se recuperar completamente. O homem ficou surpreso que ela tivesse concordado tão rápido. Enquanto isso, Yuri não planejava abaixar sua guarda com ele, mas enquanto se levantava, Láquios agarra seu braço, para que ela se virasse para ele. A garota já pensava que a verdadeira natureza do vilão tinha se revelado, mas o homem só queria saber o nome de sua salvadora. Yuri disse seu nome, e Láquios escreveu que lhe caía muito bem, fazendo ela agradecer. O homem parecia tão satisfeito quanto um gato, e sem esperar que ela perguntasse seu nome, escreveu ele no papel e Yuri disse que ele tinha um nome bonito, e disse para ele ir para a cama. Láquios guardou aquele elogio em sua mente, ficando envergonhado. Enquanto isso, o demônio ria dentro de sua cabeça. O homem estava irritado, pensando que o verme tinha usado a habilidade de fragmentação, mesmo depois que ele tivesse avisado que era proibido fazer isso em público. Mas o verme negou tudo, dizendo que ele não fez nada, e admitindo que o momento em que se tocaram foi estranho. Então vemos um homem de cabelos vermelhos que estava sangrando no pavimento, e Láquios pairava sobre ele. Aparentemente, ele estava lutando com um homem de cabelos vermelhos, chamado Zenus Sheldon, por alguma coisa. Ele chutou o homem no rosto, e Zenus agarrou a perna de Láquios, pedindo para ele não tocar em este animarri. Láquios sorriu para ele e agarrou seu cabelo, lhe dizendo que as irmãs estavam em um lugar que ele mesmo tinha preparado para elas. Láquios confessou que ele mesmo tinha sequestrado Hestia, e Sheldon nem mesmo percebeu. Então, o homem de olhos loucos matou Zenus Sheldon. Com isso a garota acordou de repente e se sentou na cama. Tudo tinha sido um sonho. Yuri sonhara com seu amado Zenus Sheldon, mas ela não conseguia lembrar os detalhes muito bem. Aquela era uma sensação inquietante. Então Yuri saiu do quarto e foi para o corredor. Ela se esticou depois da soneca, e percebeu que o lugar estava escuro. Ela pensa em puxar as cortinas usando as teias de aranha, mas ela parou de repente. Virando a cabeça, ela notou Láquios sentado no sofá. Ele olhava para a garota com um olhar sombrio, com Yuri se sentindo incomodada e ficou se perguntando se ele a viu. Yuri perguntou como ele estava se sentindo, ele estava tão quieto que a garota esqueceu que ele existia. Yuri caminha até as cortinas para abri-las, explicando que em breve teria que ir ao trabalho. Láquios escreve uma mensagem para ela, dizendo que estava tudo bem, e ela não precisava se preocupar. A garota volta para o seu quarto para se arrumar, ainda com medo, se perguntando se ele não tinha notado nada. Então, ela decidiu não usar seus poderes em casa por enquanto. O homem ainda estava sentado no sofá, olhando na direção onde Yuri tinha estado. Enquanto isso, o verme tinha visto a garota usar seu poder, e ele perguntou a seu hospedeiro se ele tinha visto algo brilhante sair de sua mão. Mas o homem parecia não se importar com isso, pois estava bem envergonhado de ver a garota de pijama. O demônio estava irritado, pois isso não era o que importava naquele momento. Ele pergunta de novo a Láquios se ele não tinha visto algo brilhando e vazando da mão da garota, e sim, ele tinha visto tudo. A garota então voltou com uma bandeja nas mãos. Yuri trouxe ao homem algo para comer, algo além de pão, imaginando que seria difícil para ele comer. Láquios olhou para o prato com expectativa, mas o homem ficou decepcionado quando viu o conteúdo. Era uma gosma preta com tentáculos de polvo e um pedaço inteiro de beterraba. O homem perguntou sussurrando o que era aquilo, e Yuri disse, como se nada tivesse acontecido, que era um ensopado de frutos do mar muito saudável. O demônio interior não estava animado, pedindo para Láquios não comer o que certamente o mataria. O verme tinha certeza de que Láquios morreria se comesse aquilo, mas o loiro o lembrou que mesmo que ele bebesse veneno, ele não morreria. O homem pegou uma colher, e em seguida provou a sopa mortal. Assim que sentiu o gosto, Láquios realmente quase morreu. Precisou de um enorme esforço para ele não cuspir a sopa de volta no prato, mas ele conseguiu se recompor e mostrou classe para a garota. Yuri notou que ele não gostou, mas ainda assim o colocou na mesa, disse para comer o máximo possível para se curar rapidamente e saiu às pressas. Meia hora depois, os pratos estavam vazios, e Láquios estava deitado no sofá. O homem não se sentia bem, enquanto o demônio o xingava de tolo. Ele decidiu procurar algum remédio para seu estômago, e foi à cozinha para encontrar algo para digestão, mas todas as gavetas estavam vazias. De repente ele viu uma porta, e quando abriu, viu muitos manequins parados com as cabeças abaixadas. O homem ficou chocado, e o demônio tinha certeza de que ela era estranha. Aquele era um dia claro, e Yuri estava indo para o trabalho, comendo um pãozinho no caminho. Ela se perguntava o que estava errado com a sopa. Ao passar por uma rua, a garota se lembrou de que tinha que lidar com o cara que a estava perseguindo. Ela chegou ao local onde tinha deixado o perseguidor, mas o encontrou morto. Aparentemente, a pessoa que enviou o pobre homem o encontrou antes da protagonista. Yuri se sentou para examinar melhor as feridas, e elas pareciam familiares. Pelas feridas, a garota percebeu quem poderia ser. O homem tinha um órgão vital completamente removido, um tipo de marca não muito comum entre aqueles que querem permanecer nas sombras. Então, ela decidiu lhe dar uma lição nele. Agora a garota estava no trabalho, atendendo um cara com franja nos olhos. Ele tinha um girassol nas mãos, e o rapaz tentava chamar a atenção da garota com vários elogios. O homem mostrou a ela seu girassol, então a garota não aguentou e respondeu ao rapaz que não aceitava presentes. Mas Snow fala que não ia dar a ela, ele só decidiu mostrar. A garota ficou ainda mais irritada. Em seguida, Yuri adivinhou o que o rapaz queria pedir, mas ele não tirava os olhos dela, e perguntou se isso significava que ela estava interessada nele. Mas ele disse que mesmo assim, ele não desistiria de seu girassol. A garota se afastou dele, dizendo que não estava interessada nele e não aceitaria nenhum girassol. Yuri olhou para ele com suspeita. Aquele era um cliente regular, ele tinha uma longa franja sobre os olhos, escondendo a cor violeta deles, assim como seu personagem secundário favorito, o protetor do leste, Renu Sheldon. A garota se lembrou de como o personagem era no romance. Sempre que a protagonista precisava de ajuda, ele aparecia do nada como um fantasma, e se tornava seu apoio, sendo amigável, às vezes brincalhão, e até mesmo sexy. Ele não era nada parecido com esse cliente, mas seus olhos ainda a deixavam em dúvida. Zeno Sheldon foi retirado do romance, ele era chamado de protetor do leste, e antes de conhecer Annie Marie, ele mantinha seu nome e aparência escondidos. Yuri já vinha seguindo aquele cara por um tempo, e era por isso que ela trabalhava na cafeteria, mas não importa como ela olhe, ele parecia um simples vagabundo. Então, o cara com a franja caminhou até o balcão onde Yuri estava. Ele então se despediu, dizendo que precisava regar Logie, seu girassol. Naquele momento, Annie Marie entrou no café, e o cara olhou para ela. Mas a protagonista concluiu que se realmente fosse aquele personagem secundário, ele não passaria por Annie Marie tão facilmente. Enquanto Annie começava a dizer por que tinha vindo, as duas ouviram um grito da rua. Era o mesmo sujeito de antes. O gerente do café notou como sempre tem pássaros constantemente defecando nele do lado de fora do café. O chefe saiu e entregou ao cara um guardanapo, enquanto um corvo estava os observando. A garota pensou que esse cara realmente não poderia ser Zenu Sheldon. Yuri se virou para Annie Marie, a lembrando de que ela tinha vindo vê-la por algum motivo. Com isso, Marie continuou, dizendo que tinha vindo ao café para contar uma conversa que ouviu no hospital. Pessoas começaram a desaparecer na cidade. Contra a ponte, no abrigo na rua dos Piratas Vermelhos, crianças estão desaparecendo. Então ela veio alertar Yuri para ter cuidado naqueles lugares. Yuri olhou com medo para Annie Marie, pois o desaparecimento do orfanato é como o evento que marca o começo de um romance. À noite, a personagem principal apareceu no cemitério. Ela chamou Léo, que era um lobisomem criança. O garoto logo assumiu a forma humana e se jogou na garota com abraços. A garota disse que não estava brava com ele, mas diz que ele ainda tinha feito algo errado. Yuri repreendeu o menino, dizendo que você não pode comer todo mundo que a segue, explicando que comer coisas sujas pode causar indigestão, e também não se pode comer as mesmas coisas. Ao mesmo tempo, o garoto ficou em pé e a ouviu com olhos tristes e cheios de lágrimas. A garota pediu para ele pensar nisso, porque da próxima vez, ela ficaria muito brava com ele. O garoto pediu desculpas a Yuri, e a garota percebeu que o garoto em algum dia, num outro impulso, não seria capaz de vencer a fera dentro dele. Ela precisava dizer a ele para ter cuidado. Acontece que Léo também é vítima de um experimento, e ele estava com Yuri no laboratório, e tinha 13 anos quando sofreu com as experiências, e seu crescimento parou. Como o experimento falhou, o instinto animal começaram a dominar sua razão. Tais erros por parte do médico não eram incomuns, e Léo não veio sozinho. Um homem com uma cicatriz nos lábios apareceu entre os corvos. A garota e Ode não se viam há muito tempo. Ele perguntou por que ela tinha vindo, e Yuri diz que apareceu para lhe contar algo. O corvo se alegrou, e Yuri pediu a ele para olhar a situação atual de Carmonal. O garoto hesitou, se lembrando dos rumores associados àquela família. Tinha rumores sobre um rei do mundo das trevas que morreu devido a uma doença, e seu filho que matou todos os seus rivais e tomou o trono. Na verdade, era a primeira vez que a garota ouvia falar disso em sua vida atual. Ela também disse que tinha um cara a perseguindo, e ela tem certeza de que uma pessoa do mundo das trevas está envolvida, então ela pede a Raven para descobrir o que ele disse que era uma coisa fácil de se fazer. Falando no perseguidor de Aracne, Ode lembra que Léo se envolveu em outro acidente, dizendo que ele não poderia frequentar o laboratório por um tempo. Léo rosnou para ele, e Ode continuou o provocando, dizendo para ele não agir como um cachorrinho. Mas o corvo foi interrompido pela aranha, e ela deu a ele um olhar severo, pedindo para ele não ser rude com Léo. O garoto se conteve e admitiu que tinha reagido exageradamente. A garota queria ir embora, prometendo ao Ode que o recompensaria como sempre pela tarefa. Mas o rapaz a impediu, dizendo que como eles não se viam há muito tempo, ele se sentia solitário. O cara estava claramente flertando com ela, pairando sobre ela e pegando em uma mecha de seu cabelo, perguntando onde ela estava indo com tanta pressa. A personagem principal mentiu, dizendo que tinha um gato, o que fez os dois pularem de surpresa, aparentemente não imaginando que ela poderia cuidar de algo assim. A garota disse que era algo temporário, então Yuri usou sua teia, mas antes de sair, pediu a Ode para não perseguir os clientes do café. O garoto baixou a cabeça e concordou em não fazer aquilo de novo. A mulher de cabelos pretos deixou os garotos, e quando ficaram sozinhos, Ode perguntou se ele acreditava que Aracne tinha mesmo um animal de estimação. Mas o lobisomem balançou a cabeça em negação, e Ode percebeu que ele não era o único que pensava assim. O corvo disse que gatos são inúteis, e ele não entendia por que ela gostava de animais pequenos. Então Ode se virou para Léo, dizendo que já era difícil lidar com aquele cachorro. O lobisomem rosnou com raiva para ele, mas ele já tinha se transformado em um corvo e voado para longe. Léo pensou em pegar o gato, mas logo se lembrou do olhar terrivelmente severo de Yuri e parou com medo, sabendo que não poderia capturar ninguém. Então, ele recuou para o fundo da floresta e se enrolou, se cobrindo com seu rabo. A protagonista volta para sua casa, e a primeira coisa que viu foi Láquios, que estava sentado no sofá e já tinha escrito para ela em um pedaço de papel, Bem-vinda de volta. A garota, tirando seu manto, perguntou a respeito de seu estado. Nesse momento Yuri tinha um sentimento estranho, pois fazia muito tempo que ninguém a cumprimentava quando ela voltava para casa. Láquios estava se sentindo bem, graças a Yuri. A garota também viu um frasco no lixo, que dizia para a digestão. Ela pegou a bandeja de pratos vazios, não acreditando que ele realmente tinha comido tudo. Ao mesmo tempo, o demônio sentiu um odor bestial vindo da garota. O homem estava irritado, curioso sobre o que ela estava fazendo, já que esse cheiro não era como de um gato de rua. Láquios encarou Yuri, mas quando ela se virou para ele, ele imediatamente mudou sua expressão, parecendo envergonhado. A protagonista disse a ele que ele poderia pedir o que precisasse, para que ele não precisasse se levantar. O demônio estava convencendo Láquios a pedir a ajuda dela, pois assim eles usariam seu poder para aprender a essência da garota. A garota esperou, aguardando ele dizer algo. Então, Láquios escreveu que ele precisava trocar de roupa, pedindo ajuda para isso. Yuri ficou confusa com o pedido, enquanto o homem ficou envergonhado, escrevendo que ela poderia recusar. Mas a garota disse sim, e logo começou a desabotuar os botões da camisa dele ferozmente. Até o verme interior ficou chocado com a pressão da garota. Acontece que quando ele pediu ajuda para trocar de roupa, a garota viu sua chance. Yuri se lembrou daquele sentimento estranho quando suas mãos se tocaram, e ela queria descobrir o que era. Agora era o melhor momento, afinal, Láquios estava ferido, então, quando ele disse para ela recusar, ela avançou de repente para ajudá-lo. Enquanto a protagonista estava arrumando sua camisa, ele admirava a garota. Yuri pensou em como poderia pegar a mão dele de novo, mas então não demorou muito. Láquios estava constrangido, e parou as mãos dela com as duas mãos, pedindo para ela esperar. Assim que ele a tocou a garota mergulhou de volta naqueles sentimentos que tinha experimentado na primeira vez. Láquios, sentado no sofá, parou a garota porque ele poderia desabotuar os botões sozinho. Ele queria tirar a mão dele, mas Yuri não estava satisfeita com isso. Ela se perguntava como poderia pegar a mão dele mais uma vez. Yuri imaginou o que aconteceria se ela simplesmente colocasse as mãos no peito dele, mas ela imaginou a cena horrível de Láquios cortando seu pescoço em um ataque de raiva, pois ela tinha certeza de que era isso que aconteceria. Então, ela se fingiu de tonta e caiu em cima do homem. O demônio de Láquios também o lembrou de que essa era uma chance de descobrir. O homem loiro colocou a mão na testa de Yuri, sugerindo que sua tontura poderia ser por causa dele. A garota estava envolvida em sentimentos de novo, e ela levantou a cabeça em direção a ele, e se aconchegou em sua mão. Ela disse que descansaria um pouco agora, e tudo ficaria bem. A garota se sentia aconchegada e quente, e ela gostava disso. Ela tinha a sensação de ter recuperado algo que tinha perdido há muito tempo, e nesse momento ela não entendia como que ela vivia sem sentimentos. Ela se sentou na frente de Láquios, desfrutando dessas sensações mágicas. O homem já tinha esquecido por que começou tudo isso, mas o demônio não o deixou esquecer. O demônio exigiu usar o poder para descobrir a essência de Yuri. Nesse momento, lágrimas já estavam caindo no rosto dela, quando ele tirou a mão dela. De repente a protagonista se levantou do sofá, prometendo que traria uma muda de roupas imediatamente. O demônio estava incomodando Láquios, já que o homem ainda achava que ele estava fazendo algo com a Yuri. Mas ao mesmo tempo o demônio não entendia por que não usava a força. Mas Láquios não queria fazer algo desumano com a garota, afinal, ela tinha cuidado e lhe ajudado o tempo todo. Mas o demônio continuava, enquanto Láquios já estava irritado. O demônio exigiu que ele tocasse a mulher de novo e descobrisse por si mesmo o que ela tinha. Ele pediu ao homem para mostrar todo o seu charme, tocando a garota por muito mais tempo. O demônio exigiu seduzir, o que fez Láquios se engasgar com a água. O demônio continuava a rir dele, mas o homem não deixou passar tão facilmente, e disse que encontraria o relicário para destruir ele de uma vez por todas. Enquanto a garota procurava por roupas, ela pensava em como agora tinha certeza que esses sentimentos não eram uma ilusão. Yuri lembrou como as ações no romance eram descritas sob a perspectiva de Anne e Marie, então não tinha nada muito detalhado sobre Láquios. Talvez ela tivesse perdido algo, e talvez ele também tivesse o poder dos fragmentos. Uma grande lua pairava sobre a cidade, e um corvo voava pelo céu em direção ao enorme castelo, até pousar em uma varanda. Dentro do lugar tinha muitas pessoas de pé no grande salão. Um dos homens se curvou diante de outro, que estava completamente descontente por não conseguirem capturar um homem que estava à beira da morte. O sujeito no chão implorava desesperadamente por mais uma chance. O anfitrião magnânimo, dando uma última chance, derramou vinho na cabeça do homem e avisou que ele tinha dez dias para encontrar o fugitivo. O corvo conseguiu vislumbrar o mestre, que surpreendentemente era o vilão principal do romance, Láquios. Então vemos a garota caminhando pela rua, pensando no que tinha acontecido. De repente Yuri é chamada, e era Anne e Marie. Ela ofereceu para irem juntas ao trabalho. Com ela na sua frente, a protagonista decidiu verificar o que aconteceria se ela pegasse a mão da garota brancos. Ela se ofereceu para apertarem as mãos, e Anne e Marie pulou de alegria e concordou, agarrando a mão da protagonista. Mas como esperado, nada aconteceu, e a garota percebeu com certeza que isso só estava acontecendo com Láquios. Um festival da primavera está chegando nesse fim de semana, então Anne e Marie decidiu convidar Yuri para irem juntas. A garota perguntou a Yuri se ela já tinha ido ao festival, já que vivia na cidade há mais tempo que ela. Yuri foi ao festival, mas apenas com Maracne, a trabalho no leste. Esse feriado é considerado o maior festival do ano, e é também quando o submundo aproveita para realizar leilões. Um dos clientes regulares pedia a Yuri para comprar produtos para ele todos os anos, atuando como um representante. Anne e Marie fala que vai ao festival com a irmã, e perguntou a Yuri se ela se importaria. Mas a garota teve que recusar, afinal, ela terá negócios naquele dia, sendo um cliente regular seu. Anne e Marie pareceu muito chateada, enquanto Yuri percebeu que tinha recusado de forma muito severa. A personagem principal lembrou os eventos do romance por causa dos desaparecimentos no asilo. Na história, Anne e Marie cruza caminhos com o protagonista masculino, mas nela não tinha uma descrição separada sobre o festival. Mas teve um episódio em que ela era perseguida por um louco durante a colheita de outono, então ela pensa que não se pode relaxar. Além disso, a cidade agora é Lardilá que o Zavalon, então, a garota supõe que algo terrível ainda poderia acontecer no festival. Pensando nisso, Yuri promete que se juntará a elas quando terminar o trabalho, deixando Anne muito feliz. Ela concordou, mesmo que a protagonista tivesse que ficar até tarde e chegar mais tarde. As garotas concordaram em se encontrar em frente à torre do relógio. Anne e Marie estava preocupada que se houvesse muitas pessoas no festival, levaria muito tempo para elas se encontrarem. Mas Yuri a tranquilizou, dizendo que onde quer que ela estivesse, ela seria capaz de encontrá-la. A mulher de cabelos brancos ficou envergonhada com essa confissão, e ela concordou em se encontrar perto da torre. Yuri marcou um horário, e as duas concordaram. Antes de partirem, Anne e Marie agarrou a mão de Yuri com suas duas mãos e lhe desejou um bom dia. Em seguida ela partiu, fazendo Yuri imaginar que ela deve mesmo ter gostado de apertar as mãos. Do outro lado, Láquios observava de trás da cortina para a janela. O homem estava prestes a sair, mas o demônio insistia que seu corpo ainda não tinha se recuperado completamente. Láquios disse que não conseguia ficar parado, e ele já estava vestido quando o demônio o lembrou de tomar algum remédio primeiro, pois já estava começando a se sentir fraco. Assim como o demônio, Láquios também estava ficando enjoado. Antes de sair para o trabalho, a garota tinha feito a mesma sopa para Láquios de novo, e ele comeu até a última gota outra vez. O demônio chamou o homem de teimoso, mas Láquios alegou que a garota tinha se esforçado, então era impossível apenas ignorar aquela sopa. Com isso, ele pegou o remédio e bebeu. O demônio fez lembrar do túmulo, dizendo que era a primeira vez que ele tinha provado algo assim desde quando tinha saído do túmulo. Láquios, segurando a garrafa, a esmagou. Aparentemente ele tinha um gatilho com a palavra túmulo. Ele olhou loucamente para a frente, perguntando ao demônio se ele sabia por que o lugar era chamado de túmulo. O demônio pergunta o porquê, e Láquios responde que é porque ninguém sai de lá vivo. Quando era apenas uma criança, Láquios tinha sido colocado naquele lugar pelo seu pai, como um sujeito de teste, e até colocou com um parasita barulhento dentro dele. Mas acontece que Láquios sobreviveu, e se apresentou na frente de seu pai aterrorizado. O homem viu que seu filho tinha saído do túmulo, sendo o único a escapar daquele lugar, passando cinco anos lá. Depois que saiu, Láquios matou todos os que ajudaram a colocá-lo lá, incluindo seu pai. O verme estava inquieto, e Láquios completa que para se livrar dos momentos ruins bastava simplesmente destruir tudo que estivesse conectado a ele. Depois da história, Láquios estava determinado a ir encontrar o traidor, para lhe dar um fim apropriado. Láquios estava no telhado de um prédio e observava Yuri, com a garota atendendo alguns clientes. O verme o lembrou de que eles tinham ido procurar o traidor, mas em resposta Láquios admitiu que seu corpo ainda doía de se mover. Mas isso só deixou o parasita mais confuso, não entendendo por que eles tinham vindo observar Yuri. Láquios explicou ao companheiro em sua cabeça que a garota poderia voltar enquanto ele estava fora, então eles vieram ver se ela estava bem e no trabalho. Mas já fazia quarenta minutos que Láquios observava Yuri, e ele não percebeu quanto tempo tinha passado enquanto observava o cabelo dela flutuando enquanto ela andava. Ele gostava de olhar para ela, mas as pessoas sentadas no café conversando com Yuri o incomodavam. Homens e garotas ofereceram a mulher de cabelos pretos para ir ao festival com eles, mas ela recusou todos, dizendo que tinha negócios para resolver e não queria ir. Mas de repente, o rosto de um dos visitantes pareceu familiar a Láquios. Ele era o mesmo cliente regular de longas franjas nos olhos. O sujeito começou a falar com a garota, e ele ouviu que a garota tinha um compromisso. Ele disse que saber que ela vai ao festival o faz querer ir também. Mas o homem não terminou a conversa, pois ele teve uma dor de cabeça repentina. A garota ficou preocupada e correu até ele. O cara conseguiu fingir que estava tudo bem, acusando a garota de parecer deslumbrante demais, o que Láquios irritado. Depois disso o cara com a franja deixou o dinheiro na mesa e saiu do café. Ao sair, ele agarrou os olhos, notando em como ele teve uma visão do alquimista Damon Salvatore enquanto olhava para a senhorita. Ele tinha certeza que era uma premonição, imaginando que talvez eles se encontrassem no festival. Ele não queria ir ao festival, mas agora ele realmente mudou de ideia. Ele olha para a garota na janela do café, pensando que ainda teria que ir ao festival depois de tanto tempo. Assim que o homem das franjas desapareceu da vista, Láquios se agitou no telhado. Ele teve uma clara percepção que o tinha visto em algum lugar. Então ele também se lembrou de como Yuri tinha dito a um dos visitantes que já tinha um compromisso. Láquios estava irritado e ficou interessado em saber com quem Yuri iria ao festival. Ele chegou à conclusão de que ele precisava encontrar algum sinal, então ele desceu do telhado. Ele precisava encontrar o sinal deixado pelas pessoas do submundo, pois assim ele poderia dar a eles uma tarefa. As pessoas do submundo têm o hábito de deixar sinais em lugares sagrados, opostos à escuridão que é a sua raiz. Láquios já tinha notado 24 sinais, mas o que ele queria não estava entre eles. Ele estava procurando pelo mercador de informações do submundo, Ravenwood. Mas então, um corvo passou por trás de Láquios, e o homem o agarrou pela garganta, fazendo ele desaparecer imediatamente. Láquios, percebendo que era um nascimento incomum, agora sabia que ele estava usando o corvo, não a pena, como sinal. Agora ele tinha encontrado o que procurava, ele poderia dar a ele uma tarefa. Do outro lado, Ode estava furioso porque algum homem ignorante tinha destruído o seu corvo. Ode lembrou como os movimentos do homem eram rápidos e precisos, então ele nem conseguiu dar uma boa olhada nele. O cara pensou quem poderia ser, mas sabe que verificar a situação disfarçado de corvo seria suspeito. Ode decidiu que o pedido de Aráquios era mais importante que qualquer outra coisa no momento, então ele se transformou em um corvo e voou para Carmonau. Ele decidiu que assim que terminasse isso, ele se livraria do recém-chegado. À noite, Láquios já estava em casa, deitado no sofá e com um cobertor. Yuri voltou do trabalho, e ela imediatamente perguntou sobre o bem-estar dele. Ela prometeu cozinhar o jantar, fazendo o homem fazer uma careta, se lembrando da sopa dela. Isso não passou despercebido por Yuri, e ela colocou a sacola que continha um pouco de pão, na mesa. Láquios ficou muito feliz ao ver isso. Em seguida Yuri disse que se não fosse o suficiente, ela cozinharia algo, mas o homem balançou a cabeça negando. A garota notou que a caixa de remédios estava faltando uma garrafa de auxílio digestivo. Yuri percebeu que Láquios não queria comer sua sopa, pensando decepcionada que ele poderia ter apenas dito a ela. De repente, Yuri notou algo mais. A protagonista tinha amarrado teias finas em cada canto das janelas e portas, apenas por precaução, e agora notou que uma delas tinha se soltado. Ela se perguntava por que Láquios tinha saído de casa. A garota colocou a bandeja na mesa, notando que o homem parecia um grande cão bem treinado. Láquios pegou o pão com as mãos, mas não comeu imediatamente. Ele ofereceu à garota, deixando Yuri envergonhada. Ela se lembrou de Anne Marie e Láquios, pensando que eles amoleciam o coração das pessoas. Comendo um pão, a garota avisa de que voltaria para casa mais tarde no sábado. Láquios não ficou feliz com isso, e a garota notou, mas o homem imediatamente mudou sua expressão carrancuda para uma animada e alegre, fazendo a protagonista pensar se não estava imaginando isso. Era um dia claro e quente quando a garota foi trabalhar, enquanto em casa, Láquios ficou sozinho, todo carrancudo e irritado. Ele se lembrou de quando ela disse que tinha um compromisso, e continuou pensando com quem ela iria ao festival. A garota estava caminhando por uma rua decorada com bandeiras e guirlandas, e Yuri se encontrava perto das ruínas de um cemitério. Léo a chamou alegremente, enquanto Yuri perguntou se ele se saiu bem em cuidar das coisas que ela tinha deixado com ele. O lobisomem disse que não tinha pego às coisas dela, e ela notou que hoje ainda não tinha aparecido. Uma máscara e uma capa estavam na cesta, e pouco depois, Yuri trocou de roupa por um traje masculino. A garota disse que tinha uma tarefa, e colocando a máscara no rosto, pediu ao garoto para cuidar de suas roupas, que em troca compraria para ele balas de melão, fazendo Léo acenar feliz para a protagonista. Logo em seguida o lobisomem notou uma cidade cintilante ao longe, preparada para uma celebração. Ele percebeu que tinha um festival acontecendo na cidade, e ele também queria ir lá. Do outro lado, a garota mascarada seguiu em direção à sala do leilão secreto. Principalmente pessoas ricas iam lá, então não se podia entrar sem um convite especial. Yuri se aproximou do homem que estava verificando os passes. Ele pediu à protagonista o cartão de identificação dela, uma pequena placa dourada com o símbolo da sala de leilões. A garota mostrou o cartão e entrou, mas Yuri não queria atrair muita atenção, então ela se vestiu como um homem, mas ainda assim foi notada pelos nobres. Acontece que os convidados estavam curiosos sobre qual família ele era. De repente, uma discussão surgiu entre dois homens. O cara de cabelos azuis não gostou muito das máscaras que eles tinham comprado, e culpou seu companheiro. Em seu acesso de raiva, o homem não notou a garota e acabou esbarrando nela. Com isso, sua máscara se soltou e revelou seu rosto por um momento. O homem de cabelos azuis recolocou imediatamente seu disfarce, mas a garota já tinha tido tempo suficiente para examiná-lo, o identificando como o alquimista Damon Salvatore. Ele continuou repreendendo seu amigo pela máscara, enquanto o homem se desculpava, dizendo que as de sapo eram as únicas que restaram. O leilão começou, e um a um, itens começaram a aparecer no palco. Uma espada preciosa de um reino antigo, e um colar que tinha recebido a maldição de um animal lendário vivendo no norte. Mas nenhum desses itens interessava a garota. Finalmente, o último lote apareceu. Esse item foi criado por um alquimista lendário que poderia ressuscitar os mortos e até mesmo transformar pedra em ouro. Todos ali presentes congelaram quando o item foi finalmente mostrado, e até a garota o encarou chocada. O apresentador o chamou de pedra filosofal, mas a garota sabia que não era uma pedra filosofal de forma alguma, na verdade, era um dos mesmos fragmentos com poder incrível que tinha sido injetado nela no laboratório. Os convidados sussurraram incrédulos, e eles não acreditavam que essa fosse uma pedra filosofal que poderia trazer pessoas de volta à vida ou transformar pedra em ouro. Eles exigiram prova que essa pedra realmente poderia fazer algo assim, mas o anfitrião a pés anunciou aos convidados que aqueles que estavam desconfiados poderiam não participar do leilão. Ele também alertou que apenas o melhor alquimista seria capaz de ativar essa joia, então aqueles que não tinham laços com a torre fariam melhor em não entrar no leilão. O lance inicial começou em um bilhão de ouro. A torre dos alquimistas a que o anfitrião se referia era o lugar onde a pesquisa dos alquimistas era conduzida. Seus serviços eram muito caros, então poucas pessoas podiam pagar para fazer recados para eles. As palavras do apresentador poderiam ser consideradas um insulto, já que o orgulho do aristocrata mais rico ali foi ferido. Eles se sentaram e olharam com raiva para o palco, sussurrando entre si. Um cara de cabelos vermelhos usando uma máscara de servo levantou a mão e ofereceu um bilhão de peças de ouro. A garota olhou para ele e pensou que ele era um farsante, mas de repente, um cara de cabelos azuis e uma máscara de sapo gritou um preço ainda mais alto. As pessoas sentadas ao lado dele o reconheceram, e uma garota até gritou que era Damon Salvatore. O homem foi pego em flagrante, com um dos convidados até se levantando de seu assento e encarando Damon, enquanto seu assistente dizia que ele deveria ter usado uma peruca. Todos imediatamente se animaram, já que como o alquimista mais famoso e talentoso queria comprar a pedra filosofal, ela tinha que ser real. Preços cada vez mais altos vinham de todos os cantos, e as pessoas estavam ansiosas para colocar as mãos na pedra mágica. Damon ofereceu o preço mais alto enquanto xingava os convidados, anunciando que aquilo não era pedra filosofal. As pessoas não acreditaram nele, porque ele ainda queria comprar a joia. A garota, que observava tudo no salão, teve que participar do leilão também. Mas ela lembrou como esse item estava sendo implantado nela, e nos outros sujeitos que participaram de experimentos, então ela não podia simplesmente entregar esse fragmento a um cliente sem saber quem ele era. Por causa disso, a garota direcionou sua teia diretamente para o palco para recuperar a pedra. Pânico e comoção começaram no salão, e os guardas foram chamados para proteger a pedra filosofal, mas Yuri não podia mais escapar pela porta, então decidiu sair pela janela. Enquanto os guardas davam ordens, ela escapou pela janela com a ajuda de uma teia de aranha. Quando Yuri estava livre, ela se lembrou de que parecia que enquanto o fragmento voava em sua direção, ele tinha batido em algo. A garota não podia imaginar, mas enquanto a pedra voava pelo salão, ela bateu na máscara de servo do homem de cabelos vermelhos. Agora ele estava sentado, esfregando sua testa machucada. O homem estava sentado lá confuso, pensando em como Damon e Yuri deveriam se encontrar ali. Então ele ouviu alguém discutindo do lado da sala. Era o alquimista, que gritava, jogando sua máscara de sapo para o funcionário do leilão, dizendo que aquilo não era pedra filosofal. O homem com quem ele chegou ao leilão tentou acalmá-lo. O funcionário avisou que ele poderia ter problemas se causasse uma comoção. Mas com isso o homem de cabelos azuis ficou ainda mais irritado, e então o cara com a máscara de servo interveio. Ele pediu para ele parar de surtar, e já que tinha crescido, deveria parar de fazer escândalos quando as coisas não saíam do seu jeito. O alquimista reconheceu o homem imediatamente, era Zenus Sheldon. Damon se perguntou o que ele estava fazendo no leilão. Ele pensou que o lugar dos fumores era uma bagunça, mas o vendo aqui, o nível do local realmente ficava óbvio para ele. Mas Zenus não fica por baixo, e diz que não era nada comparado ao nível de um homem que fazia um escândalo, como se estivesse em sua própria casa. Os dois se encararam com raiva, até que Damon Salvatore se virou e falou a Sheldon que ele era apenas um cachorro abandonado, capaz apenas de latir. Zenus não respondeu nada, se sentando de volta em sua cadeira e tirando sua máscara de servo. Ele pisou na máscara de Damon com o pé e então disse que estava se divertindo assistindo seu xilique no leilão, já que ele tinha aumentado o preço da pedra de propósito. O alquimista e seu companheiro ficaram de boca aberta, olhando para Sheldon. O homem de cabelos vermelhos pegou a máscara de sapo do amigo de Damon e a colocou em si mesmo, dizendo que era engraçado observar ele, mas não tinha como ele ter adivinhado que alguém roubaria a pedra. O alquimista se sentiu humilhado e irritado. O homem de cabelos vermelhos se dirigiu para a saída contente, pensando que agora poderia ir ao festival. Enquanto isso, o demônio na cabeça de Láquios estava animado com a feira, ele queria comer tudo o que estava sendo vendido lá, mas Láquios já tinha tido o suficiente. O demônio perguntou de onde Láquios tirou o dinheiro. Láquios estava apenas roubando das pessoas que vieram à festa para se divertir. Ele disse com olhos loucos que eles deveriam ser gratos a ele, afinal, ele poderia tê-los matado, deixando o verme perplexo com isso. Então, Láquios pegou um sorvete. O verme lembrou de Yuri, ou melhor, da comida dela. Ele pensou que a comida no leste era terrível, mas qualquer coisa era melhor que o cozimento nojento da garota. O homem tentou defender a garota, até quis dizer que a comida dela era deliciosa, mas ele não conseguiu terminar. De repente, Láquios jogou fora o sorvete e foi para um beco escuro, ele queria encontrar Yuri. O homem pulou no telhado da casa que lhe interessava, preocupado com qual homem Yuri teria ido ao festival. O verme perguntou o que ele faria quando o encontrasse, e sem pensar muito, ele disse que iria matá-lo, é claro. Mas, assim que terminou de falar, alguém passou correndo por ele. Era Yuri usando sua máscara. A garota se virou para olhar ele, reconhecendo Láquios. Ao mesmo tempo, o homem tinha uma expressão louca no rosto, achando que havia algo familiar no sujeito mascarado, fazendo Yuri pensar que ele a reconheceu na máscara. Enquanto isso, o festival da primavera estava todo vapor na cidade, e Anne-Marie e sua irmã Estes estavam aproveitando o festival. Mas é aqui que termina o vídeo de hoje. Então, se você gostou dessa história e quer uma continuação, me avise nos comentários escrevendo Pedra Filosofal.